Fala rapaziadinha maneira, estamos chegando aqui para mais um podcast e agora eu acho que vamos dar essa engrenada aí no podcast, tem um monte de podcast marcado, ainda não soltei a agenda, porque como vocês sabem o nosso podcast aqui é um podcast gravado, então eu ainda vou ver as datas que vai sair cada podcast, mas hoje para começar temos ele mesmo, o menino de ouro do Na Correria, fala comigo. Fala Lizão, como é que você está cara, beleza? Bezão cara, primeiramente, seguindo os protocolos né? Álcool em gel. Todo mundo fala que isso aqui é em gel maior. É álcool né? É 70. Mata o vírus do início. É, já deixa ele fritando. Assim que é bom. Ó a galera da rave. Pô, mas para começar Lizão, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com o pessoal do canal né, vão tocar cara. É isso, é isso, eu não sei, você já, você acostuma a acompanhar algum podcast, você sabe mais ou menos como é que é a linha dessa galera do podcast? Sim, sim, eu acompanho muito o pessoal do Cortes no Flow, o PodPay, esse pessoal, acompanho muito o Rogério Villela. Pode crer. Rogério Villela é maneiro também. Pode crer. E eu tenho essa pegada aí né, eu sempre quis participar do podcast, agora estou aqui no prazer de participar né. Deixa eu só ouvir que está, tá, tudo certinho. Então, cara, podcast é mais ou menos isso né, uma resenha, eu gosto muito desse formato, é, onde que a gente troca ideia. O bom desse formato é que a gente tanto conhece mais as pessoas quanto também a gente entra dentro de outros assuntos. Igual agora no, agora antes de começar a gravar, a gente estava, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre vídeo, sobre, e você falando que você começou bem cedo né mano. Então, cara, é, minha história é um pouquinho bem, bem complexa né, eu comecei a gravar vídeo muito cedo, eu sempre gostei da área de televisão, da área de internet, YouTube, Orkut, MSN, essas paradas tudo eu sempre gostei né, sempre gostei de computador. E eu comecei a gravar vídeo no meu canal, que se chamava Coelhex, isso há muito tempo atrás né, e eu gravava vídeo de vlog cara, com o celular muito ruim, gravava o áudio. Tipo, com o V3 lá mesmo. Aquele celular de abrir e fechar que tinha câmera quadrada véi, 8x8. O V3zão, V3zão. Muito ruim, e eu comecei com uns 12 anos, aí eu comecei a gravar, fazia meus vídeos lá em casa mesmo, editava pelo Movie Maker, num computador que você apertava ele pra ligar de manhã cedo e editava à noite, que ele só terminava de iniciar à noite. Nossa, até ele ligar. Até ele ligar, era à noite. Dois e sete. E postar o vídeo era absurdo, que era aquele modo em 3G ainda, espetava no computador e deixava o vídeo upando em dois dias. E fazia que... Isso, isso mesmo. E aí cara, foi aí que eu comecei né, comecei a fazer meus vídeos, aí um dia meu pai comprou uma GoPro, aí toda direto... Continua falando aí. Não, beleza. Aí direto eu pegava, catava a GoPro do meu pai e continuava a gravar né véi. Só que dentro de um quarto, o que eu fazia? Era muito louco né. Eu pegava, botava a cortina azul, era a cortina verde, mentira, era a cortina verde, botava a cortina verde cara, câmera em cima de caixa de papelão, caixa de papelão com papel... Como é que é o nome daquele papel? Alumínio? Ah, papel alumínio. Uma lâmpada incandescente dentro véi, pegando fogo com aquela... Caraca! E botava na minha cara véi. Você meio que fez um softbox caseiro. Caseiro com lâmpada incandescente, que lá virava um forno. Meu Deus. Começava a gravação lindo, terminava pingando assim ó. Nossa. Camisa mudava de cor, de tanto molho, toma olhada. E essas paradas tem quanto tempo? Quando você começou mesmo? Cara, eu comecei... O meu canal no YouTube, eu abri em 2011. A primeira vez que eu abri o meu canal foi em 2011. E eu comecei a postar os vídeos quando eu tinha uns 12 anos. Foi em 2012, 2013. Tem muito tempo. Pode crer, cara. Aí eu conheci o pessoal do Na Correria. Inclusive, foi muito engraçado, né? Você que tá assistindo aí. Como que eu conheci o pessoal do Na Correria? Com a câmera na mão, passando na rua, vi eles gravando. Eles estavam gravando um vídeo muito antigo. Eu olhei. Pô, vocês têm canal? Eles estavam chegando em 90 mil inscritos, véi. E eu com meus 500 inscritos tirando onda, véi. Eu perguntei se vocês têm canal? Ele tem, pô. Falei, nossa, acessa o meu canal aí, véi. Coelho X. Ele, pô, meu canal é Na Correria. Criou essa amizade, véi. Maneiro, véi. E eu fui na cara da Coragem. Eu quero gravar com vocês. Isso aí é bom, cara. Cara, eu, tipo, eu já ouvi falar muito do canal Na Correria, mas eu nunca tinha parado pra ficar assistindo as paradas deles, porque eu nem sabia que eles eram de Volta Redonda. Na verdade, o... Como é que é o nome dele? O Jonathan. O Jonathan, o que tava hoje com a gente? O Jonathan. Eu já lembro dele de bastante tempo atrás. Eu acho que ele chegou, eu já vi ele em algumas outras gravações, não sei de onde, mas eu já lembro ele, eu já meio que tenho uma lembrança que ele é dessa área já um tempo atrás. Mas eu não sabia dessa parada do canal no YouTube. E daí, depois que eu te conheci, que eu vim procurar lá as paradas, eu falei, pô, esses caras de Volta Redonda então, cara. Porque eu já tinha visto os vídeos, mas eu não ligava. No Facebook, WhatsApp. É, já tinha visto, já tinha visto, o vídeo já tinha chego, de alguma forma, em vários vídeos deles. Mas não pelo YouTube em si? Não pelo YouTube sim, pelo canal dele não, mas por mensagem, alguma coisa assim. Entendi. E daí eu nunca tinha ligado o nome da pessoa e falado, pô, os caras de Volta Redonda. Assim mesmo. Acontece muito com a gente o quê? Porque em Volta Redonda em si, a gente não é tão conhecido por causa disso. Porque o pessoal tem muito aquela visão de, opa, é famoso, é canal grande, é de São Paulo, é de Minas, Rio. Mas nunca imagina que é de Volta Redonda, inteiro é do Rio. Aí o pessoal liga, vê o nome na correria, mas não se toca, fala, ah. É, porque isso acontece, eu acho que quase a maioria dos profissionais, desde a área da música, a área da foto, do vídeo. Não imagina que é da região, né? Tudo que é muito bom, que aí chega para o cliente, o cliente, você fez em São Paulo? É assim mesmo. Igual, a gente fez vários eventos, inclusive um a gente fez em São Paulo, muita gente conhecia a gente lá. Gente parando em Graal, o pessoal conhece a gente, nos pontos de parada, o pessoal conhece tudo a gente. Mas por quê? O pessoal sabe que a gente é de fora, mas não imagina que a gente é daqui. E o pessoal daqui, quando vê a gente na rua, fala, olha, você é daqui? É só, pô, é só daqui, cara. Você não vai ter dúvida, né, velho? Bem isso, bem isso. Eu passo muito isso com os meus trabalhos. Às vezes quando eu vou passar um videoclipe, vender algum trampo, as pessoas ou meio que mandam aquela, você, mas é você. Você fez isso? É, ou então, tipo, pô, vamos ver se ele faz mesmo. Então, em algumas situações eu já, o cliente já até deixou de fechar por achar que... Que ia ser a qualidade baixa. Ah, o cara, pô, qual foi? É daqui e tal. De volta redonda e tal. É assim mesmo. Inclusive, aquele vídeo seu que tá no seu canal que bateu um milhão, eu achei que fosse de uma produtora grande. Eu não tinha parado pra olhar o canal e falar, pô, é duizão. A produtora grande aqui, ó, gordão. Feito tudo só por mim. Até hoje, até hoje, a minha produtora, ela sempre foi uma produtora de um funcionário só. Só eu. Só você, né? Só eu. Às vezes entra um cara que faz um freelo pra mim, tipo, Luquinha. Fala aí, Luquinha. Tipo, Luquinha, agora eu tô vendo se eu trago o meu irmão, o Isaac, pra me ajudar, quer aprender a fazer as coisas. Aí eu vou ensinar ele a editar, ensinar a fazer as coisas. Mas, tipo assim, eu nunca tive um funcionário, porque quando o cliente me contrata, ele me contrata muito a minha visão. Quando eu vendo, eu tô vendendo muito... Entendo, você tá passando o que você editou. É, o que eu editei, o que eu filmei. Aí, às vezes, eu falo assim, ah, vai uma equipe. O cara já, o cliente já dá uma murchada. Então, eu nunca, eu nunca consegui trabalhar com uma equipe. E até porque também a minha produtora, ela começou a surgir no meio, no meio de uma fase que a galera do audiovisual começou a todo mundo meio que se tornar independente, né, cara? Entendi. No caso... Todo mundo começou, a câmera ficou algo mais fácil de comprar. Não precisa mais de três, quatro pra dividir o valor de uma. Com um troço mais acessível, né? Começou a ficar uma coisa mais acessível a galera. Entendi. E daí, quando eu comprei o meu equipamento, quando a gente começou, meio que... Aí, então, eu nunca tive equipe grande, mas eu já contratei, igual quando eu faço uma campanha ou outra, aí eu tenho que contratar... Você precisa de um ajudante ali, né? Ah, é, eu pego alguém pra trabalhar comigo, mas... Até então, a Ison Films é uma produtora de um cara só. E aí, ó, de volta redonda... De volta redonda. De volta redonda e muita gente se bobear nem imagina que é daqui. Não. Se vê um vídeo, dá aqui. Se você mostra o vídeo pro vizinho, o vizinho não acredita que é daqui. Não. É impressionante. Isso, cara, é uma parada muito maneira porque eu vejo quanto o pessoal tem esse preconceito, né? Pô! Maneiro, maneiro, não é. Não, não é maneiro, né, vai? O pessoal tem esse preconceito, olha a parada, vê que é muito maneiro, mas não fala, ah, é daqui de volta redonda, é daqui da cidade. Eu tô falando de volta redonda, mas pode ser que o cara que é de São Paulo vê um vídeo que é de São Paulo e não acredita que foi de São Paulo. É. Deve acontecer muito isso. Igual, o nosso vídeo da olhadinha tá com 190 milhões de visualização. Que isso! É a sketch mais vista no mundo. Caramba! A gente quebrou todos os recordes e recordes de sketch mais vista no mundo. Só que todo mundo já viu. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Aproximadamente 180 milhões. Se for pegar na régua assim da escala, todo mundo já viu esse vídeo uma vez. E isso, o pessoal de volta redonda, muita gente já viu esse vídeo, se bobear todo mundo já viu esse vídeo, mas olha e fala, pô, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falo, não sabe. Eu te conheço de algum lugar. Aí eu logo falo, pô, sei lá, me viu na rua. Eu falo, não. Você faz vídeo pra internet? Eu falo, faço. Ah, tá. Você é daquele canal que tem um vídeo da toalha? Eu falo, é desse canal mesmo. Entendeu? O pessoal liga muito o nosso canal ao vídeo da toalha, cara. Aí, mas o pessoal de volta redonda não acredita que o vídeo da toalha é de volta redonda. Como é que pode? Como é que pode, né? Esses dias mesmo, vindo dentro desse assunto aí, saiu um... Eu gravei um videoclipe pra uma galera no Rio e daí eu fiquei muito assim, né? Falei, pô, cara, videoclipe vai estourar e tal. Alguém vai falar do videoclipe. Uhum. E quando eu vi uma matéria falando do videoclipe, saiu lá assim, videoclipe gravado em volta redonda bate mais de meio milhão de visualização na quarentena. Nossa. Só. Nenhum momento. Videoclipe gravado pelo produtor Ison Filmes. Falei, ah, deixa a porra. Ah, esquece. Mas isso é maneiro, né, cara? Porque, te contar uma história engraçada. O dia que a gente foi fazer uma... Porque, assim, quando é uma reportagem, em revista, jornal, televisão, eles não podem falar nomes de empresas. Aham. E isso é um exemplo. O pessoal... Continua a falar. O pessoal pega e fala assim, ah, canal de internet bate X inscritos. Ou se não... Ou se não, canal de internet fez tal coisa. E nunca fala o nome. Não fala. E um dia, né, cara, a gente... Quando a gente foi bater os nossos 3 milhões de inscritos, a gente foi dar a nossa festa dos 3 milhões, a gente deu uma entrevista pra TV Rio Sul. E eles falam todo o processo. Tipo assim, é, olha, vocês... A gente vai fazer algumas perguntas, só que vocês não podem falar nome da marca de vocês, tanto que o microfone tava aparecendo. A gente teve que virar pra não aparecer a marca. E aí eles falam, ó, vocês não podem falar nome, marca, não podem falar nada. Eu tá. E na entrevista eu fiz assim, ó. A mulher veio, a moça virou e falou, e aí, fala mais de você. Falei, caramba, velho. A gente começou todo mundo na correria, assim. Começamos a gravar vídeo pra internet, encontrei eles na rua, estavam fazendo um vídeo super na correria e eu já apareci pra gravar o vídeo, cara. Tipo, é nó, é na correria, velho. É nó, é o nome do canal. E foi o dia mais legal. Foi muito engraçado, cara. Pô, cara. E às vezes é por isso que eles nem colocaram o nome Zão Filmes no jornal, né? É, e eu também, igual esse negócio do Tons Music, que eu te mostrei ali o som do Negueba. A galera da Rio Sul chegou a ligar pro Negueba, chegou a meio que elaborar ali, ó, vamos soltar aqui sua música, fazer um negócio assim, assim, assado. Mas na hora realmente de soltar o som, eles não soltaram. Então eu falei com ele, pode ser que seja dessa parada aí de nome, de direito autoral e tal. Isso mesmo. Tanto que é muito engraçado que você entrou num assunto aí legal de direito autoral, né? A gente tava até conversando ali, né? Direito autoral no YouTube é uma parada muito engraçada, porque se a televisão usa alguma coisa nossa, eles colocam imagens da internet. É. E usa o tanto que quiser, cara. Se você pegar o seu vídeo que tem duas horas e postar na televisão e colocar imagens na internet... E foda-se, nós. Não vai dar nada. Agora, se a gente usa 10 segundos de um vídeo da televisão... Toma um strike, perde canal. Toma um strike. O vídeo pode ter meia hora. Se a gente usar 10 segundos, é strike, vai perder monetização total. Por que a gente não coloca só imagens da televisão? É. Não é direitos iguais, pô? Exato, cara. Aí eu acho... Eu, inclusive, eu acho uma bobagem igual eu vejo no negócio do Big Brother, né? O Big Brother... A Globo não deixa ninguém divulgar a imagem dela, a não ser ela mesmo. Não deixa? Acaba que o bagulho cai. Pra mim, tipo assim, pra mim, a Globo começou a ficar uma coisa meio desinteressante a partir do momento que na internet eu encontro muito mais coisa interessante. Claro. E se ela estivesse na internet, de repente eu ia ver, tipo, uma sessão da tarde nela, vamos pô. É. Ah, pô, eu vou aqui. Mas, pô, igual esse dia eu entrei no negócio da Globo, eles estavam cobrando R$16,90 pra você ver Todo Mundo Odeia o Cris. Qual foi? R$16,90? Tem de graça na Record, né? Tá na Record de graça, pô! Tem de graça na Record, cara. É, eu falei, ah, eu não vou, velho. R$16,90 é muito dinheiro, cara. R$16,90 pra ver Todo Mundo Odeia o Cris, tá de graça na Record, tá de graça no YouTube. Ah, no YouTube de grátis, velho. No YouTube. É free. Forever. Pra sempre. Ah, é complicado. Na real, falando do BBB, eu acho que o BBB é tudo mentiroso, cara. Mas é, cara, você não viu o Nego Di falando que o... Não vi, não. O Nego Di, ele jogou a bosta no ventilador, tipo, ele quebrou o contrato dele. Aham. E daí ele jogou a bosta no ventilador falando exatamente isso, que o Boninho, ele fica passando formação pros outros. Que isso, cara. Mas só que ele passa o que ele quer pra você e o que ele quer pro outro, que ele... Então, tipo assim, às vezes você tá sendo um filho da puta lá dentro e ele vira pra você e fala, ó... Continua. Continua, velho, que você tá indo muito bem, não sei o quê. Eu comecei a ver que o BBB é muito manipulado a partir do ano passado, 2020. Por que 2020? Porque... Eu aceito, eu aceito. Porque o que aconteceu com o BBB? Aqui a gente tá com um patrocínio de água, direto da torneira. Essa é boa. Pra quem não sabe, eu só bebo água e suco, eu não bebo refrigerante. Hoje ia ter patrocínio aí, de um depósito de bebida, que a gente tá desenrolando. Mas só comigo só bebe água, eu não ia lá pegar água, né? Eu peguei ali do filtrozão mesmo. Não, pô, eu aceito. Aí, cara, eu comecei a perceber que o BBB é muito manipulado. A partir do momento que, ano passado, 2020, eles começaram a colocar muitas pessoas digitais influencers. Pessoas que vêm do YouTube, eles querem audiência, cara. É, cara, é. Eles começaram a puxar o pessoal da internet. Por quê? Tão perdendo pra internet. E eles mantêm lá dentro quem tá fazendo sucesso. Não vê aquela cobra lá, a Carol Conká? Ah, mas eu, esse ano, eu pensei, tipo assim, eu todo ano eu penso... Não, eu todo ano eu não assisto, eu não assisto Big Brother. Eu também não assisto não, eu só acompanho por alto, né? Eu tava fazendo já aí papo de oito anos de jejum de Globo. Ô, burro. Eu voltei, eu comecei a conectar de novo só por causa desse Big Brother. Falei, eu vou acompanhar, mas eu vou acompanhar por quê? Porque eu vi a Camila de Luca entrando, que é uma mina que eu já acompanhava ela no Insta. Aí a Camila entrou, aí o Projeto entrou. Falei, pô, vou ter que acompanhar mesmo. Aí a Carol Conká entrou. E tipo assim... Todo mundo ali da alta, né? Eu falei, pô, vou acompanhar porque tem uma galera que eu já acompanho, às vezes eu quero ver como vai ser. E acabou que foi um choque pra mim, mano. Que isso? Eu acho que pra todo mundo, né? Eu não conhecia essa Carol Conká. Mas o pessoal falou que ela se demonstrava ser uma pessoa e lá foi outra, né? Ah, foi... Lá foi tipo o tipo de pessoa que se bater de frente comigo, a gente ia discutir, mano. Ia vou ao chinelo, ia vou ao chinelo. Ia ter uma discussão, com certeza. Ah, mas... É, que negócio... Mas a maior decepção pra mim foi o Projeto. É mesmo? Porque o Projeto é o cara que eu escutava o som dele, né? Ah, todo mundo, né? Você escuta o som... Aquele moleque de vila, cara. Moleque de vila, que passava fome, que não sei o quê. Aí chega lá dentro, cara, eu não como estrogonofe. Gosto ruim, tem molho. Molho, eu não como molho. Pô, come o quê? Come água. O cara já não fez... Igual o Nego Di falou, o cara não fez amizade com a fome? O cara vai negar molho. Vai negar molho, pô. Come o que tem, velho. Come o que tem. Molhozinho. Come terra, sei lá. Então, tipo assim, pra mim aquilo lá foi... Mas quando a Carol saiu, aí eu vi que... Pode ser até manipulado, mas... Não é totalmente. Porque a Carol, querendo ou não, era benéfica pros caras lá. Ah, claro. Que ela tava dando audiência. Mas eles ainda... No tanto que a Carol saiu, eu não vi mais. Eu só vejo agora no Twitter. Então, mas acho que eles tiraram ela na hora certa. Eles seguraram ali o tanto que tinha que segurar. Eu acho que eles viram que tava dando muita merda. Porque igual, levaram ela no Fantástico, levou em tudo quanto é lugar, mano. Não, mas eu fiquei sabendo de uma treta que deu aí, que parece que aquele cara, quando saiu... Eu acho que foi até esse Nego Di, quando saiu, deu mó BO, porque ninguém chamou ele pra... Não, é. Pra nada. Ele falou... Ele quebrou o contrato dele até por causa disso. Porque ele disse que ele não foi chamado pra ter toda essa reconstituição... Destruiu a carreira dele. Reconstituição da carreira. Sendo que a Carol tá tendo reconstituição da carreira. Tá tendo-se tudo. Foi fantástico. Foi... Ah, na real eu não assisto televisão, cara. Eu não assisto televisão. Eu nunca gostei de televisão. Odeio televisão. Eu não sei por quê. Eu não gosto... Tipo assim, eu gosto de televisão, eu gostava muito de ficar vendo as coisas com meu pai, porque a gente... Meu pai era vivo, a gente via a Globo e queria falar, pô, vou tentar fazer aquele efeito ali igual. Vou tentar fazer tal coisa igual, não sei o quê. Mas só que aí, conforme eu vim crescendo, aprendendo mais as coisas... Foi abrindo o olho, enxergando outras coisas, né? É, aí eu fui vendo que, pô, os caras lá parecem que eles tentam ficar falando uma coisa e pra aquilo entrar na sua mente. Ah, é. Aí eu... Não, na real, a gente que é editor, a gente cria o vídeo, cria o roteiro em cima do que a gente quer que a pessoa veja. É, em cima do que a gente quer que a pessoa sinta. Exatamente. A pessoa, às vezes, a gente quer passar um efeito mais alegre no vídeo, a pessoa... A gente tem esse poder de manipular a pessoa a ponto de fazer o que ela sente, o que ela vê. Exato. E na televisão deve ser a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa, mas só que é isso, a profissão editor de vídeo, dependendo do público que o seu vídeo alcança, você tem o poder ali na sua mão de fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa ficar com raiva... Muito feliz. Ou fazer a pessoa ficar muito feliz, entendeu? Isso é. Igual, tipo, eu já editei vídeo num casamento que tinha duas mil pessoas no casamento, todas as mulheres chorando, depois que viu o meu vídeo. Pô, é uma emoção. Isso é o que a gente cria ali na hora, né? Cria ali na hora. Agora, imagina igual os caras ter um poder ali de simplesmente comandar o país, pô. Tipo, eu quero que o país todo fica contra esse cara aqui, vou botar todo mundo contra o cara. Exatamente. Da mesma forma que quer que fica contra, a gente pode ter que quer que fica... Quer que fica a favor. A favor. Exato. E isso daí, infelizmente, como é o dinheiro que manda em tudo, então você vê que é assim. É assim mesmo. É assim tudo. Agora, saindo um pouco desse papo de Big Brother, senão a gente vai ficar nisso. Muito ruim, Globo Lixo. É, senão a gente vai ficar falando de Globo. Eu não vejo Globo. Fica falando de Globo. Por que que tá falando de Globo, né? Vamos tomar no cu da Globo. O Breno, gente. O Breno é um cara muito educado, ele não xinga. Pô, um palavrãozinho, cara. Desde a hora que você chegou aqui, quantas vezes você me pediu licença? Ah, um monte de vezes. Eu sei lá, né? Só ali no computador. Toda hora que o cara ia encostar na tecla, licença, tá? Pô, até tá certo, né? Aí acabou de pedir licença, você tem que encostar de novo na tecla. Aqui. Licença, tá? Licença. Pô, mas que é isso, cara? Mas toda hora ele vai pedir licença. E tem que falar na voz sensual, né? Licença. Aí, cara, e me falam... Vamos entrar em um outro assunto aqui, senão a gente fica o tempo todo falando da Globo igual eu falei. Ah, mas Globo é muito bom. É. E quando é que você começou com o seu canal, que você começou... Você falou, pô, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que é minha paixão. Como é que foi? No caso, o meu canal ou na área do YouTube em si, que eu falei, é isso que eu quero? É, quando... O dia do estalo. Porque, tipo assim, eu tô no YouTube, igual eu te falei, desde 2007. Mas só que eu quis... Você não vive disso. Mas só que, então, aí eu quis viver de videoclipe. Entendi. Aí eu bati naquela tecla que a galera de Volta Redona não acredita na galera de Volta Redona. Entendi. A galera de Volta Redona, eles contratam a galera de fora pra vir fazer coisas em Volta Redona. Entendi. Mas a galera de Volta Redona não dá valor. Aí eu falei, cara, eu não tenho essa demanda. E daí eu comecei só a trabalhar com produtora, produtora, produtora. E... Quando instalou assim, pô, você pode fazer coisas só pro seu YouTube, só você. Cara, foi praticamente agora na... A melhor coisa que você fez. Foi praticamente agora na quarentena. Então, eu... Igual, eu conheço o pessoal do Na Correria. Todo mundo é uma família hoje, né? Mas eu conheço eles há bastante tempo. Desde... Desde o... Eu conheci eles quando eles estavam... Eu falei agora há pouco quando eles estavam com 90 mil. Foi quando eu entrei, eu... Por alguns motivos pessoais, eu... A gente ficou, bateu um milhão de inscritos, eu saí do canal e eu voltei quando tava batendo três milhões. E esses três milhões bateu muito rápido. Foi um curto período de tempo e... Mas foi muita coisa pessoal que me envolveu aí. Eu tive que dar essa saída, voltei. E quando eu pedi pra voltar, na época eu trabalhava na academia. Na... Eu trabalhava na academia. Eu tomava conta lá bonitinho. E um dia, cara, eu... Eu olhei e falei... É isso que eu quero pra vida? É... Trabalhar na academia, dar aula, dar... É... Sentar na recepção e ficar atendendo pessoas, vendendo plano de mensalidade. Aí eu falei... Pô, cara, quer saber? Vou chutar o balde. Vou chutar o balde. Oi? Pô, vai lá na câmera, se quiser. Falei, pô, vou chutar o balde. Chutei o balde, saí da academia. E na época eu cheguei pro Jonathan e falei... Jonathan, eu pedi demissão, velho. Eu tô desempregado e eu quero seguir a área da internet. Eu quero gravar vídeo pra internet. Eu quero tá fazendo parte da equipe que grava vídeo pra internet. O que que você tem pra me oferecer? Breno, eu quero que você, toda a gravação, fique com paninho secando o rosto do pessoal. Eu quero que você varra o chão antes da gravação. Pô, eu quero que você segure o microfone. Eu vou segurar o microfone, mas eu tô ali. Foi na hora que eu falei... Porra, eu quero isso pra minha vida, velho. Eu quero gravar internet. Um vídeo pra internet. E foi daí que começou isso. E foi em 2018. Quando começou isso. Em 2018 eu entrei e aí eu fiquei de vez. Quando eu fiquei de vez na área da internet e tô aí até hoje, cara. Pô, maneiro, cara. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Isso é um troço que eu gosto, cara. E em 2018 que, no caso, você criou esse seu canal, o que você tá com ele hoje? Não. O que eu criei... O meu canal hoje, pessoal, que é o Breno na Correria, eu criei no final de 2020. Que... Porque começou muito assim. Eu sempre tive ideia maluca. Ideia de... Pô, se eu pegar um ovo e fritar com a lupa, dá pra enfiar isso no meio de um esquete? Não, não dá pra enfiar no meio de um esquete. Pô, vou gravar um vídeo sozinho. Gravava esses vídeos sozinho e ficava guardado no computador. Não tinha utilidade nenhuma. Falei, pô, vou criar um canal pra mim. E eu criei o meu canal e lá eu comecei a fazer minhas doideiras. Pô, hoje eu quero... Sei lá, acordei igual o vídeo meu. Viralizou, velho. Lá no meu canal tá com mais de 12 mil visualizações. Eu peguei. Falei, pô, e se eu misturasse todos os sucos do mundo? Eu acho que eu vi isso, cara. Cara, eu peguei, acho que 14 suco de saquinho, misturei em 2 litros de suco, velho. Aquele negócio parecia uma bomba atômica de colesterol, de sei lá de quê, velho. Misturando que ele trouxe todo, virou um troço verde, preto, marrom, fedorento, velho. Que isso, cara? Cheirou, tava cheirou. Pô, e bebemos aquela parada, velho. Tava gostoso? Tava, pior que tava. Quase morremos de açúcar no sangue, mas... E tava bom. E essas doideiras, eu falei, pô, eu quero gravar, cara. Vamos gravar. Eu comecei, quando eu comecei a postar mais vídeos, comecei a ter uma frequência ali. Minha avó, cara. Minha avó é uma comédia. Eu boto ela pra gravar. Vó, eu quero que você fala, oi, e aí, pessoal, tudo bem? Minha avó senta na frente da câmera, e aí, pessoal, tudo bem? Vamos gravar um vídeo, que hoje o vídeo é muito legal. Eu falei, caralho, minha avó é um artista, velho. Eu tô perdendo dinheiro dentro de casa, vó. E você grava bastante coisa com a sua vó hoje? Eu comecei a... Eu já gravei com ela, acho que, dois ou três vídeos. Só que eu não tô podendo gravar tantos vídeos com ela por questão da pandemia, né? Entendi. Porque eu gravo com ela a partir do momento que eu tô uma semana cravado sem sair de casa. Porque eu sei que eu tô imune e eu posso ficar perto dela. Agora, se eu sair na rua, eu já não vou chegar em casa e falar, e aí, vó, vamos gravar um vídeo. Não, aí você fica um pouco mais distante. Eu tenho que deixá-la isolada e mesmo assim, porque vídeo você não grava de máscara. E se você grava de máscara, áudio fica ruim, vídeo fica ruim. Se não passa o que você quer passar por vídeo, então valeu. Exato. Nem grava. Aí é por isso que eu não gravo tanto com ela. Mas ela, eu ainda vou levar ela na Eliana. Eliana, se você tá vendo esse vídeo, eu vou levar minha avó aí. Cara, é... Cara, e eu não sei se você percebeu. Tipo, muita coisa na internet, de um tempo pra cá, tem sido exatamente isso. Se você passar a fazer aquilo que é de verdade ali, na sua casa, sua avó, tal, um negócio bem mais simples, dá mais views e mais valor se você fizer uma parada toda cinematográfica. Assim, é... Existem dois tipos de vídeo que a gente cria, né? O vídeo inesperado, que são os vídeos que eu faço, tipo, será que vai dar certo? Igual o vídeo que a gente gravou hoje. Tipo, a gente comprou um monte de rosa e foi dar pro pessoal na rua, pô, dia da mulher. Podia chegar alguém e dar uma rosa pra mulher, o cara, o namorado da mulher, virar e falar E aí, maluco, tá ficando maluco, rapaz? Vem aqui que eu vou te desmentar de porrada. Igual você não esperava de você sair ao gemado do... Não, quase que eu fui preso dentro do shopping. Duas vezes. É, e rapaziada, você que ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui desse vídeo que eu participei da gravação lá com o Breno. O Breno sendo preso lá no Cider Shopping hoje. Cara, aí que tá. Esses vídeos é muito maneiro. E tem os vídeos que são intencionais. Que é os vídeos do Na Correria, que a gente grava pra fazer sucesso. Que é o quê? A gente tem um roteiro, tem um planejamento, tem uma produção, tem uma edição foda. Tem toda uma preparação antes do vídeo sair. O meu vídeo tem seis minutos. São seis minutos espontâneos. São seis minutos que eu passei ele gravando e é o que aconteceu. Agora o do Na Correria, a gente tem toda uma produção. O vídeo tem um minuto e meio, mas não é porque tem um minuto e meio que a gente demorou 20 minutos pra gravar. Às vezes a gravação demora duas, três, quatro horas pra gravar. A edição leva 12, 20 horas pra editar. E tem a parte do roteiro. Pô, tem toda uma trabalheira, cara. É bem trabalhoso. Eu tô participando... De vez em quando eu faço os meus videoclipes. Que aí... E você sabe o trabalho que tem. Que aí tem um roteirista muito bom. O Isão Filmes. E daí tem um diretor muito bom também, que é o Isão Filmes. Conheço ele. Vocês devem conhecer. É, aí tem o Videomaker também. Um cara muito bom, cara. Não sei se você já ouviu falar dele. É, deixa eu... Aquele Isão. É. Porra, ele é foda, ele é bom. Aí tem toda uma equipe boa, assim. Não, mas aí olha só. E você tem todo esse trabalho pra às vezes o cara vir e comentar no seu vídeo. Nossa, que vídeo lixo. Não é? Pô, aí quebra. Não é? O pessoal não vê esse trabalho que a gente tem. Infelizmente a nossa profissão... Cara, eu já... Esse negócio de comentário em... Ah, vídeo lixo eu nunca tive. Mas eu já tive, assim, uma crítica, às vezes, de um cara que é simplesmente... Nada. Não, às vezes um cara que ele se acha um concorrente. Tipo, eu não acho que... Eu não vejo a pessoa como um concorrente. Eu não vejo, tipo... Claro que não. Tal é um concorrente. Eu não vejo, porque a minha visão é a minha visão. Na hora que eu pego a câmera, é uma visão minha. A minha edição é uma experiência minha, uma visão minha. Se o outro cara pegar, ele vai fazer de outra forma. Exato. Ele não vai fazer a mesma coisa que eu, melhor. Ele vai fazer outra coisa. Assim, você pega um vídeo... É igual uma receita de bolo. O vídeo é uma receita de bolo. Você tem que fazer um roteiro, produzir o vídeo e editar o vídeo. É uma receita de bolo. Gravou, editou, postou. Só que a minha receita de bolo, se eu seguir a mesma receita que você, não vai dar a mesma coisa. Vai ser o mesmo vídeo editado e vai dar dois resultados totalmente diferentes. Totalmente diferente, cara. É igual você pegar agora duas lanchonetes que faz hambúrguer caseiro e pedir dois hambúrgueres que um vai chegar com gosto no outro quarto. Exatamente. A mesma coisa. Não é concorrente, mano. Gosta de comprar o mesmo produto, a mesma parada, que vai ser coisa. Vai ser diferente, mano. Aí o cara vem, tem visão diferente e critica a tua parada. Óbvio que não, velho. Todo mundo tem que se ajudar. Isso aconteceu uma vez, assim, que criticou e realmente jogou mesmo na... E chegou mesmo pra mim. Foi um cara que eu nem conheço. O cara simplesmente falou que me odiava, que não gostava de mim, que tal, que meus trabalhos eram muito. Falou isso pro meu cliente. E o meu cliente foi e virou e falou, que isso, cara. Você só tá nervoso porque o meu cliente falou comigo e falou, cara, que isso, cara. Você só tá nervoso porque eu não fechei contigo. Mas eu fechei com o Isão porque ele já tinha falado primeiro comigo. Entendi. E agora ficou puto querendo... E você tá vindo falar agora, o seu pode ser até melhor, o seu pode ser... Mas, pô, se você não souber chegar, cara, tá ligado? Aí o cliente falou, pô, numa próxima eu poderia até fechar contigo. Mas você tá chegando falando mal de um amigo que tá fazendo uma parada até num valor maneiro pra mim e tal. O cliente conversando assim comigo e falou, pô, o cara simplesmente falou que eu não gosto de você. Você, não sei o quê. Eu falei, pô, mano, que pena pra ele. Fale bem ou fale mal, velho. Fala de mim, cara. Eu falei, que pena pra ele, mano. Tá perdendo um amigão. Tá perdendo. Pô, igual, na área da internet, igual esse pessoal tem muito essa concorrência. Pô, grava vídeo e eu quero ser melhor do que ele. Cara, se os dois se ajudar, vira uma coisa melhor ainda, velho. Muito, muito. Ainda mais nessa área de clipe, vídeo, música, parada toda, velho. Muito, muito. Muito melhor. Porque, às vezes, eu tenho 5 mil... Aí, rapaziada, teve mais um corte daquele corte, que é o corte na hora que fala assim, Zão, você tem que falar pra galera apoiar o canal. Pô, rapaziada. Dá um pulo aí nos comentários... Toda hora eu falo que é comentário e... Na descrição, bô. Na descrição... Na descrição. Na descrição. Dá um pulo aí na descrição. Cola lá no... Seja um apoiador desse canal. É o link do meu PayPal. Já cai direto lá pro meu PayPal. Tudo que cai lá no PayPal é revertido pra investimentos pro canal e pra produtora. Então, pra gente passar a fazer podcast ao vivo, pra ter os nossos cortes, tudo bonitinho. Assim, dá aquela fortalecida lá e é isso. Eu me perdi no papo. Onde que a gente tava? Eu nem lembro mais do que a gente tava falando. Mas, cara, a parada da internet é uma parada que eu gosto, cara. Eu, particularmente, eu cheguei num ponto que eu falo, é isso que eu quero pra vida. Então, a gente tava falando de treta. Treta? Você já teve treta? No YouTube? No YouTube ou treta que envolve a parada do vídeo. Não, acho que eu nunca cheguei a ter treta assim, não. Eu sou muito tranquilo, cara. Ninguém nunca tretou contigo? Não, eu sou muito tranquilo. Eu acho que você precisa ir pro Big Brother. Pra ter umas tretas. Lá vai ter treta. Lá vai, lá vai. O que eu me lembro, eu nunca cheguei a ter treta no YouTube assim, não. Foi mais treta de... Ai, que vídeo merda! Aí você fala, pô, você tem que gostar, tem que ser na paz. Não faz nada, pô. Ai, que vídeo merda! Foda-se. Cara, e o seu público-alvo... Tem um tempo que eu assisto os seus vídeos. O seu público-alvo é um público mais infantil. Então, eu comecei a criar essa pegada infantil e agora eu tô voltando pra pegada adulta. Porque lidar com criança é muito complicado. Porque criança assiste seu vídeo, mas ela não tem aquela mentalidade de, opa, eu sei o que eu tô vendo. Pô, criança tá lá assistindo teu vídeo. Panguando, velho. Eu falei, não, eu quero ter interação com o público, eu quero que o pessoal comente no meu vídeo, eu tenho um comentário saudável. Pô, Breno, faz tal coisa. Pô, vou fazer tal parada porque eu uso o comentário daquele moleque. Entendeu? Aí, por isso que eu cresci mais pro conteúdo... Você pensa em agora, vindo mais com conteúdo pra galera mais velha, você pensa em vir com os desafios, meio que igual o Zói? Então, eu não penso muito em fazer desafio, porque desafio é uma parada... Porque o YouTube tá muito chato. YouTube é chato. Não, porque eu já vi alguns desafios seus. Não, sim. Desafio que eu digo caseiro. Tipo, ah, igual o vídeo lá em chão, a piscina com pipoca. É, igual eu fiz o desafio com você, de andar de uma cidade até a outra. Dá pé. Mas você só não fez. Eu mandei lá. Anda de uma cidade até a outra. Mas só que aí eu pensei em fazer, tipo... Ah, mano, é lógico. Eu pensei melhor. Você vai da ponte alta, você só cruza a ponte. Você andou de barra, de volta e volta. Então, eu pensei nesse desafio e fica maneiro. Pensei em fazer com um carrinho de compra, cara. O Balian fez esse vídeo. Ô, Balian, se eu te pegar na rua, cara, eu só não te dou um soco porque eu sou da paz. Porque, sério, esse cara tem algum chip dentro da minha cabeça que todos os vídeos que eu penso, ele grava. Que isso, cara? Todos os vídeos que eu penso, ele grava. O Balian é o que rasgou a placa? Não, esse aí foi o Aruan. Aruan. Aruan é um bosta. Oh, que isso. Eu não aguardei. Que isso, Aruan? Mas falando do Balian, o Balian. Cara, eu pensei num vídeo uma vez esvaziando o copo com a piscina. É, esvaziando a piscina com o copo. Ele gravou. Tipo, na semana seguinte ele gravou. Fiquei puto, fiquei um tempo sem gravar esse vídeo. Gravei outros vídeos. Depois de um tempo, gravei o vídeo. Beleza. Passou um tempo. Falei, pô, e se eu gravasse um vídeo fritando um frango com tapa? Porrando o frango só. Eu vi ele gravando isso. Ele gravou. Ele gravou. Tá na conversa do meu celular. Eu falei assim, pô, cara. Eles fizeram até uma máquina. E tipo, na casa do meu avô, ele mexe com mecânica. Tem motor pra cacete. Eu ia botar uma mão lá de mentira. Eu ia botar aquele troço pra espancar o frango. E o cara gravou. Falei, não, é mentira. É mentira. Aí eu falei, ah, esses vídeos aí eu já... Por fim, se você acha que eu copio o Balian, tô nem aí, velho. Eu vou copiar mesmo. Não. Cara, aí... O negócio de copiar por copiar. Tem aí o flow. O podpá. E agora o resenha é coisão. Pô, assim, eu penso o seguinte. Não ligo de cópia. Cara, se os outros estão copiando a gente, maneiraço. Se copiar faz direito. É. Se copiar faz melhor do que a gente. É. Ou então, pelo menos, tenta. Na internet... Tipo assim, dá a entender que você tá tentando fazer uma parada melhor, mas... Sim. Na internet nada se cria, tudo se copia. E melhora. Exato. Então, esse é o ditado da internet. Aí, cara... Mas esses vídeos... Inclusive, o pessoal acha que meus vídeos é tudo mentiroso, né, cara? E... E... Né, não? Tipo assim, eu lembro do vídeo da pipoca. O vídeo da pipoca foi o que mais fiquei estressado. Porque eu comecei a gravar o vídeo, era mais ou menos duas horas da tarde, velho. Eu fui terminar há quase meia-noite. Assando pipoca. Como é que era o vídeo da pipoca? Da pipoca eu comprei uma piscina de plástico. Inclusive, foi o que eu mais gastei dinheiro. Porque assim, eu fui no mercado e vi lá que tinha uma porrada de milho de pipoca pra vencer. Eu falei, pô, vou deixar esses milhos de pipoca vencer? Eu vou, nada. Vou encher uma piscina de pipoca. Comprei a pipoca, né? Cheguei em casa felizão. Mãe, comprei um milhão de saco de pipoca. Posso estourar isso tudo e colocar na piscina? Não, na minha piscina não. Comprei a tua piscina. Aí eu fui lá e comprei uma piscina. Comprei uma piscina, tirei minha cama, botei no quarto. Falei, ah, vou jogar um saco por vez dentro da panela. Vou fritar e vou jogar dentro da panela. Não dá. Sem sacanagem. Eu gastei quase um litro de óleo. Um litro e meio de óleo, se eu não me engano. Mais de 40 sacos de pipoca. E nada. E a piscina ficou cheia pela metade. E aí, por fim, eu já estava desistindo. Eu falei, ah, não vou encher muito mais que isso não. Porque eu não tenho mais pipoca pra comprar. Porque eu acabei com o estoque do mercado. Pô, o pessoal ainda virar. E o pessoal ainda comentou nos comentários do vídeo. Ai, você podia ter dado essa pipoca pra pessoas necessitadas que estavam passando fome. Pô, pipoca? Cara! Pô, galera. A pipoca estava vencendo. O pessoal ia jogar fora, velho. O pessoal ia jogar fora a pipoca. Mano, imagina o morador de rua. O cara está lá deitadão. O Manco chega com a pipoca. Pô, o cara ia mandar eu enfiar pipoca no... Pô, mano. Tipo, na internet todo mundo critica. Mas eu estou aí pra ser criticado mesmo. Se os outros tiverem criticado, critica. Mas critica direito. Critica pra eu ficar famoso. Entendeu? É, mano. Critica e joga mesmo. Eu quero aparecer lá no Fantástico. Faz uma crítica pra explodir, né? Ah, é. Se me criticar, me joga lá no Treta News, velho. É, velho. Ah, é meu sonho, cara. De criança. Pelo menos, pelo menos, paga pro Treta News falar sobre... Pô, aquele cara lá. Vou pagar pro Treta News foder. É, cara. Meu sonho é aparecer o Treta News, velho. Meu sonho é aparecer o Treta News. Sério, cara. Treta News... Mas você não arruma treta. Como é que você vai aparecer lá? Não arruma treta aí que está o problema, né, cara? Eu já pensei, seriamente, velho. Arrumou uma treta? Arrumou uma treta. Eu já pensei, seriamente. Eu falei com o Jonathan uma vez. Jonathan, um dia você me estressa na gravação que eu vou virar um soco. Vou aparecer lá no Treta News. Eu vou mandar só um pedacinho do vídeo de você falando que o Arrum é um bosta. Um bosta. Fala. Fala. Pode falar. Mas por que você acha o cara um bosta? Cara, eu penso assim. O cara, quando bateu... Porque a gente grava pro YouTube, a gente pensa o seguinte. A gente chegou em mil inscritos, a gente não recebe uma congratulação. Será que como é que fala isso, né? Congratulation. Congratulation. De mil. Pra você chegar em cem mil, cara, você tem um trampo muito arrumado. Imagina você pegar a tua placa de cem mil e rasgar no meio, velho. Não tem lógica. É a mesma coisa de você pegar uma carta que a sua mãe te deixou antes de falecer e você pegar a carta e fazer assim, ó. Rasguei. É. Porra, velho. É uma parada que não vai acontecer mais. Não tem mais, velho. A não ser que o cara crie outro canal e chegue lá nos cem mil, mas ele não tá atingindo outros cem mil. Ele tá atingindo os mesmos cem mil se ele ganhar outra placa. Não é a mesma coisa. É a primeira vez, pô. E o cara me pega e corta a placa. Pra mim, você é um bosta, velho. Eu falo você de novo. É a mesma coisa de... É a mesma coisa de você dar uma aliança pra uma mina e a mina quebrar a aliança na tua frente. Tipo, ah, eu te amo, mas isso aqui não vale nada pra mim. É. Olha meu amor por você. Não significa nada. Vou cortar tua aliança. É. Não significa nada pra mim. Ah, é complicado. É por isso que eu fiquei meio pistola com ele. E ele foi meio canceladão nessa época, né? Cara, mas aí é que tá. Ele foi inteligente. Por que o Aruma foi inteligente? Porque quando ele fez isso, ele viralizou. O cara ficou no top 10 vídeos com mais dislike do mundo. Dislike, mas qual é a vantagem de você ter dislike? Cara, o maluco ficou atrás do Justin Bieber, velho. O cara ficou no top 10 com o Justin Bieber, meu irmão. O cara mais odiado do planeta. O cara mais odiado do planeta. Só abaixo da Karol Conká. O cara é foda. O cara é foda. Mesmo ele não gostando do cara, o cara é foda. O cara ficou no top 10 com mais dislike do mundo. Doideira. O cara bateu um milhão, velho, em um mês. Eu não sei se eu ia querer ser isso. Então, aí vem os pontos. O pessoal veio. Ah, você é otário. Você é o filho da puta. Que mais não sei o quê. Criticou o cara pra caramba. Passou uma semana. Quem que era o ano? Não sei. É um canal que tem um milhão e aí de inscritos. O cara cresceu. Só. Porque ele cortou a placa. Entendeu? Assim. E ele meteu o pé pra mansão dele do Koffer, né? Ah, eu nem lembro, cara. Eu não acompanhava ele. Eu só fiquei sabendo e fiquei puto. Aí ele postou um vídeo falando assim. Eu sempre fui muito dentro do YouTube. Mas eu não sei por que eu não entrar no YouTube. Agora eu tô. Mas vamos lá. Tipo assim, eu lembro que na época ele ainda lançou um vídeo falando. Pô, eu fiz isso porque é minha marca. Eu quebrei 100 mil inscritos. Não, cara. Tu cultivou 100 mil inscritos. Tu planta uma planta. A planta fica lá com 2 metros de altura. Tu fala. Pô, planta. Eu te amo. Mete a facada na planta, no machado. Mas ele, logo depois que ele cortou, ele ganhou os outros 900 mil, assim? Na hora. Tipo, eu lembro que ele bateu um milhão muito rápido. Bateu muito rápido um milhão. E eu não lembro o que ele fez com a placa de um milhão, não. Nem sei o que ele fez com a placa de um milhão. Não faço ideia. Doideira. Eu sou louco pra chegar uma placa dessa pra mim, né, cara? É o sonho de todo mundo, velho. É por isso que muita gente... Eu guardo a carta da AdSense. A minha não chegou. A minha não chegou ainda. A dor na correria já tem, mas a minha dobrando na correria não chegou ainda. O que? A minha cartinha da Google. A minha cartinha da Google eu guardo ela até hoje. Eu tenho ela guardadinha nas minhas caixas ali. Eu pretendo colocar ela num muralzinho, cara. Muito foda. Pô, imagina. Aí olha que recordação maneira. Você tem a sua cartinha. Quando você bater 100 mil, quando você bater 1 milhão, quando você bater 10 milhões, você tem os três colados na parede. Pô, olha que maneiro, velho. A pessoa vai entrar na sua casa, vai olhar e falar, caraca, o que é isso aqui? Você vai ter o gosto de falar. Pô, agora você tem uma placa cortada no meio. O que é isso? Pô, velho. Pra mim foi demais. Exato, velho. Exato. E essa minha parada da minha carta foi mais ou menos... Passou o quenjão. Eu fui mais ou menos um bagulho curioso. Eu fuçando essas minhas paradas que eu fico virando noite no computador. Fiquei fuçando, abaixei, fui lá no AdSense, conectei meu e-mail lá. Saí preenchendo as coisas, preenchi tudo. Então é isso, rapaziada. Mais um corte. Teve mais um corte agora. A gente tá quase encaminhando pro final, porque infelizmente, como vocês sabem, aqui a gente consegue gravar um tempo limitado de uma horinha de podcast. Mas esse daí foi o nosso convidado de hoje, Breno. É isso aí. Pô, a gente volta mais vezes aí, cara. Volta, mas ainda não acabou, não. A gente vai ficar mais uns 20, 30 minutos e ainda tem ainda. Ah, então. E a gente tava falando também, você falou que já teve... Você mexe com edição. Aham. Hoje eu mexo com edição também. Hoje eu mexo com edição, mexo... Eu tô na área da produção também dos vídeos. Hoje você edita com qual programa? Eu uso o Premiere pra tratamento de imagem, edição de imagem. Audacity pra tratamento do áudio. E às vezes o handbrake é só pra converter os arquivos tudo numa coisa só. Bom. Muito bom. O Audacity eu gosto. Eu uso o Audacity bastante pra eu limpar a voz também, às vezes. Aquele ruídozinho de fundo. Tirar um ruídozinho, porque às vezes aquele pluginzinho que tem lá no Premiere, ele não arranca tudo, né? Ele arranca, mas às vezes ele arranca e fica um... Um negócio assim, lá no fundo, te incomoda, chato, cara. Te incomoda. Pra quem tá de fone, isso arrebenta o ouvido da pessoa. É. Assim, eu gosto de editar. Editar, eu perco horas e horas e horas editando. Fico lá editando e eu gosto, cara. Edito um pouquinho agora, edito um pouquinho daqui a pouco. Pô, tô estressado. Você entra no computador e edita, né? Você esquece dos problemas. Exato, cara. Você desestressa ali na edição. Aí você fica lá e tranquilo. Eu fui um cara que eu não tive videogame, né, cara? Eu não tive videogame. E daí eu usei essa parada do que eu quero jogar alguma coisa, eu usei isso pra eu... Quando eu comecei, eu comecei no Photoshop. Me arruma água, hein? Ah, moleque! Beba um água, gente. Hidratem-se. E daí eu comecei no Photoshop, né, cara? Na época que eu comecei com edição, eu comecei pegando as bandeiras dos países e refazendo elas no Photoshop. E daí, esse era o meu desafio. Esse era o meu chefão. Eu passava nisso. Aí depois disso eu fui pro Premiere. E quando eu fui pro Premiere, eu fui porque uma professora minha... Quando eu fui, falei, cara, eu vou editar esse negócio aqui. Eu fui na raiva. Premiere, eu fui na raiva. O que é isso? Uma professora minha de história falou pra mim que... Tipo assim, ah... Porque eu tirava nota ruim e ela falou pra mim que eu nunca ia ser nada, que eu não ia conseguir fazer as paradas, tal, não sei o quê. E eu fui. Cheguei em casa. A nossa aula era sobre... É sobre um pintor brasileiro. Agora eu esqueci o nome dele, cara. Não, não faço nem ideia. O nome eu não lembro nenhum, velho. É sobre um pintor brasileiro. Agora eu esqueci o nome dele. Ixi, fugiu da mente agora. Então eu ia falar o nome do cara agora. Daí eu peguei essa história do cara. Na época, o meu pai já estava com o computador em casa. Então, dali do meu bairro, da minha galera, eu era um dos únicos que tinha computador em casa. Eu era um dos únicos que tinha esse conhecimento de vídeo. Porque hoje em dia, com o celular, uma monte de gente faz vídeo. Com o celular tem aí de tudo. Então, na minha época, era muito difícil alguém fazer vídeo. Era uma coisa muito rara. E daí eu peguei, baixei toda a história do cara. Peguei meu primo que já tinha uma voz mais grossa. Que já estava numa fase... Para fazer um narrador, né? É. Aí eu filmei ele falando. Joguei no computador. Arranquei o vídeo. Deixei só a voz dele. Peguei as fotos dos quadros do cara. E fui colocando. E fui colocando com a voz contando a história do cara. Caraca, velho. Peguei isso, renderizei, fiz um AVI. Daí como é que a gente passava para a fita? Era fita. Caraca. Fita VHS. Aí eu peguei a fita. A fita, ela era ligada. Tinha uma plaquinha de vídeo. E essa plaquinha de vídeo ligava em RCA no vídeo. E o vídeo a gente via na TV. Então, você dava play no... Você dava play... Na fita? No Premiere. E dava hack na fita. O Premiere ia passando e ia gravando na fita. Mano, eu fiz isso. Era tudo... Era um jogo. Aí, eu peguei esse vídeo, levei lá para a professora no dia de entregar o material. Todo mundo chegava com folhinha, né? Folhinha, cartolina e tal. Cheguei com a fita VHS. Ô, burro! Falei, professora. Seu trabalho. O meu trabalho. Ela, o que é isso? Você está querendo tirar com a minha cara? Não sei o quê. Estou lá falando um monte de coisa. Eu falei, não. É meu trabalho. Pode olhar aí, que é meu trabalho. Ela, ó. Se não tiver nada aqui, amanhã você vai entrar com o seu pai. Falei, tá bom. E tinha lá o vídeo. Ela foi lá, botou o vídeo, parou a turma toda, pegou a televisão, o vídeo, e botou lá. Mó videozão, cara. Mó videozão. Igual o Discovery, o negócio. Pô, o moleque de 12 anos fez isso. Fez uma parada dessa. Ela olhou para mim assim. Eu estava com uns 12, 13 anos. Ela olhou e falou assim, amanhã você só entra com o seu pai. Eu quero ver quem é que fez isso aqui. Que isso aqui não foi você. E no final, cara. No final tinha lá. Izão. Isaías Ângelo. O trabalho feito pelo Isaías. Eu fiz tudo bonitinho. Tudo bonitinho, cara. Desde aquela época que eu já editava. Daí eu cheguei em casa, liguei o computador, chamei meu pai. Falei, pai, chega aqui para você ver o que eu fiz aqui no Premiere. Botei lá. Deu play. Deu play. Meu pai assistiu, viu minha edição, viu tudo. E depois que meu pai viu tudo, que ele me deu os parabéns, falei, então, esse aí é um trabalho que eu tinha que entregar para a escola. Entreguei hoje a diretora, a professora não acreditou que fui eu que fiz e a diretora falou para você ir lá amanhã. Meu pai. Agora. Mano, eu estou lá. Você está feliz, cara. Aí meu pai chegou lá, explicou para ela a profissão dele, falou que fui eu que fiz mesmo e tal. E ela teve que... Fechar o bico, né? E gulir. Gulir o seco. Falando em treta de escola, eu lembrei de uma parada que eu fiz, que deu muito ruim. Porque assim, eu sempre fui aquele mais na minha, o cara mais na minha. Já arrumei duas paradas maneiras. O pessoal sabia que eu fazia vídeo na internet, uma vez eu... Inclusive foi o Jonathan. Jonathan, ainda bem que ninguém descobriu. Falou assim, Breno, duvido você colar uma placa falando inscreva-se no canal, na correria, na porta da diretora. Eu fui lá na porta da diretora, passei uma fita durex, colei na porta da diretora. Paf, se inscreva no canal, na correria. Meti o pé. Não deu nada. Foi uma das paradas mais vida louca que eu fiz. A segunda parada mais vida louca, eu gravei até um vídeo falando. Breno Coelho, um dia chegando atrasado na escola. Tipo, tinha lá, eletrônica analógica, gente, se você tem essa matéria, você não tem vida. Chegando na escola, tinha lá a matéria de eletrônica analógica. Chegando atrasado, a professora não deixava entrar e ela ficava muito puta. Tipo, você perdeu uma aula daquela mulher, tá reprovado. A aula dela era esquisita. O quadro socava... Já era. Não acionava, o negócio era esquisito. Cheguei atrasado, falei, putz, não vou entrar na sala. Na escola, porque a escola era assim, 7h30 você tinha que entrar, 7h31 você não podia mais entrar. Cara, eu pulei o muro da escola, entrei na sala, assisti minha aula, não... Catching. Catching, ninguém viu que eu entrei não. Entrei na sala, a professora fez a chamada, não respondi, acabou a aula dela, falei, vou assistir para aqui, não dei presença. Pulei o muro, meti o pé da escola. Que isso, cara? Meti o pé. Você foi lá só para assistir a aula e nem presença você ganhou? Não, título do vídeo, fui na escola só para assistir a aula e fui embora. Você fez um vídeo? Não, depois eu criei um vídeo falando. Ah! Aí, velho, meti o pé, fui embora. No dia seguinte, na hora que eu passei na catraca, cartãozinho bloqueado. Hum, diretoria, fui lá na diretoria, olha lá, Breno. Eu até diria que não era você, mão do nariz é irreconhecível. Ela viu pela câmera? Ela viu o vídeo? Ah! Aí eu fui pego, deu uma merda do caramba, assinei a ocorrência, aí deu mó rolo. E eu também dedurei todo mundo. Tô nem aí. Dedurei todo mundo, tô falando agora. Você tinha quantos anos? Eu? Tô no retrasado, velho. Que isso, cara? Inclusive, o Breno tem maior cara de ser velho. Quantos anos você tem, Breno? Eu tenho 19 anos. E mais de verdade? 19. Sério, velho? Acabei de fazer 19. Você nasceu em que ano, Breno? 2001. Que isso, dia 20 de dezembro de 2001, quase 2002. Que isso, Breno? Que isso. É. E o que é mais engraçado, curiosidades do Breno, sou daltônico, sou daltônico, gente. Eu não enxergo cor. Não sou cego, sou daltônico. Cara, é isso que eu fico assim, cara, como é que você entrou aqui se sabia que aquilo ali é o croma? Então, o pessoal confunde daltônico com cego. Tipo, o pessoal vira, ah, você é daltônico? O que que tem aqui? Pô, eu não enxergo, velho, porra, você que é o medo, velho. Mas, tipo assim, eu não enxergo nada que é derivado do verde e vermelho. Se tiver uma coisa verde, uma coisa vermelha, fodeu, eu não enxergo. Mas que coisa que é essa cortina? Não, eu sei que é vermelho, mas, tipo assim, se você pegar um vermelho, um marrom e um verde, um amarelo, um laranja, não enxergo. Eu não sei, eu não faço ideia do que que você tá mostrando. Mas não fica cinza nem nada, só embora. não chega a ficar cinza não. Aí, tipo assim, eu lembro quando eu era pequeno, velho, que eu fui desenhar uma árvore, né, quando eu era pequeno, fui fazer um trabalho de escola, né, na sala de aula. A professora, não, pinte uma árvore. Eu felizasso, pintei a árvore. Terminei de pintar a árvore, na prova, a professora, zero. Ei, porra, cheguei em casa, mãe, a professora me deu zero. Minha mãe olhou pra minha cara, porra, moleque, você não sabe ver cor, não? Vai aprender ver cor. Tá. Eu não sei ver cor, sabe ver cor, isso é burrice. Aí, aprendi ver cor. Aprendi ver cor. Aí, uns três anos atrás, fui no médico de olho, aí eu falei, moça, eu sou daltônico, minha mãe tava comigo. Esse moleque é maluco, não sabe ver cor. Onde que é isso? Pra mim é burrice. Eu falei, não, não sabe ver cor. Aí a moça, calma. O que que é isso aqui? Mostrou um desenho. Aí tinha lá uns números, né, a bolinha. Ah, isso aqui é, é um, eu vi um seis. E no, você diz no daltônico, vê nove. Aí eu vi a sete, eu vi a três, eu vi um K, ela vi a F. E minha mãe, olhando pra minha cara, por final, minha mãe perguntou, moleque, você tá fazendo sacanagem, não tá não? Você é burro? Eu falei, não, mas aí a moça, não, ele tá certo, ele é daltônico. Minha mãe não acreditava em mim, não, porque eu era daltônico. Caraca, maluco. É, velho. E ser daltônico é muito ruim, velho. Quando eu tô dirigindo, zuuuu, fazer o teste, né, da autoescola, eu tirei carteira agora, né, gente. Fui fazer o teste da autoescola, zuuuu, nada que eu boto o zoião lá no bagulho. A moça, que cor é essa? Ah, porra, laranja. Aí a mulher, não tem laranja no semáforo, que cor que é essa? Que isso, cara. Aí eu virei e falei, é um semáforo? Ela falou, é, é a primeira luz que acendeu, o vermelho, a segunda amarela, a terceira verde. Isso é daltônico? Aí eu falei, sou. Ela vê de novo, eu olhei, não vi porra nenhuma, ela acendeu umas lâmpadas muito loucas lá, pra mim é tudo a mesma coisa, eu falei as coisas do semáforo, ela vai embora. E me deu o papel. Aí tipo, se um dia eu bater de carro, por causa que eu furei o sinal vermelho, achando que era verde, a culpa é da médica que me autorizou. Você tem carteira, cara. Eu tenho carteira, velho. E eu, aí você me pergunta, como que um cara daltônico, consegue editar vídeo? É. Aí é que vem o X da questão, o Y, o Z. Na gravação, eu não vejo as cores, mas eu sei regular o claro e escuro, o ISO ali, a temperatura da cor, essa parada toda, mas cor, aí você mexeu com a parada fraca, né? Tipo, se for pra você colorir o vídeo, então... Não consigo colorir. Dá uma bagunçada pra você. Não consigo, porque assim, a gente lá na correria, a gente tem a edição. Eu e o Jonathan pega pra editar o vídeo, ele me manda o arquivo, eu faço a limpeza do arquivo, pego o arquivo bruto, transformo o arquivo, organizo o arquivo, mando pra ele, e ele termina de fazer o ajuste fínico e colore o vídeo. Pô, uma vez eu falei, pô, vou colorir, será que colorir é difícil? Eu sei como é que mexe no programa, vou colorir esse troço tudo. Caralho, velho. O Jonathan virou Breno, que porra é essa? Cara, você tá verde no vídeo, eu tô vermelho, parecendo um Hellboy, Glaucia tá amarela, parecendo um Minion. Que isso, cara, o que você fez? Nególoco, velho, nególoco. Não chego, pra mim tava bonitaço, as cores, ó, vídeo lindão, pra vocês aí, puta merda, o vídeo tava com um mundo de fantasia. Que doideira, velho. É esquisito, cara. É meio que faltou calibrar, velho, a sua vista. Igual, você sabe que se calibra o monitor, né? É. Você tem que contratar um cara especialista que vem calibrar pro seu monitor ficar realmente com o tom exato que é, de verdade. Exatamente. Cara, aí uma vez eu comprei um celular, eu comprei um iPhone, título do corte do seu podcast, eu comprei um iPhone só pra enxergar a cor. Por quê? Porque o iPhone, ele tem uma função chamado o modo daltonismo. E, e, enxerga mesmo? Caralho, velho, foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, velho. Sério, cara? Na hora que eu, tipo assim, eu peguei uma foto, uma paisagem no Google, falei, essa porra não funciona não. Liguei o modo daltonismo, ah, não funciona não. Abrei a paisagem no Google, sem o modo, é, normal. Né? Aquele efeito sonoro do peido do pato. Vi nada. liguei o modo daltonismo, velho. Eu vi a paisagem mais bonita na minha vida. Que isso, Eu olhei, eu não parava de olhar, eu ficava assim, eu, rapaz, que negócio é esse, cara? Eu vou olhando, aí eu falei, porra, eu apaixonei, né? Só que aí, aí que vem um problema. Você já usa óculos? Você usa óculos? Eu já usei, mas atualmente só de estética. Vem aquele problema de, se você coloca um óculos, na hora que você tira, você acha as coisas feias, você se sente incomodado, dá dor de cabeça. Mexia no telefone, muito maravilhoso. Na hora que eu parava de olhar, as coisas eram feias, doía a minha cabeça, não sabia o que eu tava enxergando, eu olhava com a árvore, não sabia o que era uma árvore. Mas você já pensou em comprar aquele óculos? É muito caro. É. É muito caro. Assim, muito caro quanto? Não, porque eu vejo, eu já vi os vídeos da galera que é daltonico, que aí ganha o óculos, e até começa a chorar quando vê as coisas. O óculos é o olho da cara, um pedaço do nariz, o seu rinho, o seu fígado junto. Que isso, cara? Só o óculos, só o óculos deve custar uns 4, 5 mil. Só a lente, a lente. Só a lente, você acha? A lente. E isso, você não vende no Brasil. Bom, eu nunca vi, pelo menos, né? Custa uns 4, 5 pau na época que eu vi na internet, isso tem muitos anos. Aí eu olhei e falei, pô, uns 4, 5 mil, tá, dá pra pagar, dura o resto da vida esse óculos, vai. Tá, vamos ver. Aí fora, que não tem no Brasil, no Brasil é muito difícil ver. E você tem que mostrar qual o seu nível de daltonismo. Aí tem que ir ainda no médico especializado. Porque assim, você pode fazer pela internet, ah, você faz o seu teste lá e você fala, você é o daltônico, sei lá, como é que mede o daltonismo, você é meio daltônico. Daltônico 3. Só que depende do seu monitor também, que você tá vendo. Aí eu falei, aí pra ficar um negócio preciso pra você ver mesmo, você tem que ir num lugar, fazer o teste, fazer não sei o quê. Aí eu falei, ah não, muito dinheiro. Eu tô vendo as coisas, eu tô vendo o semáforo. E como aqui não tem? É, tá bom, eu tô vendo as coisas. Às vezes eu confundo, tipo, pô. porque eu pensei mais pra você dirigir. Então, tipo assim, é normal, às vezes você tá dirigindo um carro. E como você é editor também, cara, tipo, e é 5 mil, 5 mil não é um investimento tão alto. Sei lá, se eu for ver pra você que é editor, ah, sim. Fica no computador, pô. Absurdo, cara. Eu me recuo, tipo, fora frete, fora não sei o quê, tem um monte de coisa, eu nunca parei pra ver. Isso também você vê, sem pandemia, né? Ah, é? Se eu ver agora... Aí que você não compra mesmo. Não compra. Eu já acostumei, eu já aceitei que dói menos, entendeu? Ah, mas que negócio, ser daltônico é bom? Como é ser um daltônico? Ah, é muito bom, veja, às vezes você vê um cachorro, acho que é um gato, dá uma bicuda. Que isso, cara? Não, mentira, 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 não, tacanagem. Mas, tipo assim, você confunde muitas coisas, pô, você pega uma laranja achando que é um limão, você pega um limão achando que é um laranja, que isso, cara? É, você pega um tomate achando que é um caqui, pega um caqui achando que é um tomate, pega... Pega a banana achando que é um pepino, aí não, né? Não, aí não. Ah, eu confundo tudo, Por fim, minha mãe fala, Breno, pega tal troço, eu cato tudo. Ah, é isso que você quer? É uma dessas coisas que você quer? É, é um dos problemas de ser daltônico. Caraca, cara, eu nunca tinha conhecido ninguém daltônico. Acho que foi a segunda coisa mais, assim, surpreendente que aconteceu comigo. A primeira coisa que eu fiquei assim, carai, eu pensei que eu nunca ia conhecer isso. Eu fui, quando eu fui no Rio, fazer uma consulta no guarda-mão, eu conheci uma menina que é do Acre. Falei, do Acre? Acre existe? Eu falei isso com ela, mas lá, bora, gente? Falando de dinossauro, velho. Doideira, eu conheci a menina do Acre. Eu conheci o daltônico, a segunda coisa que você achou que nunca fosse fazer. Daltônico, daltônico. É, muito louco, cara. É, mano, eu pensei assim, pô, o único CR que eu sei que é daltônico é o cachorro, que os outros falam que o cachorro enxerga tudo preto e branco. Cachorro fala que é daltônico, sei lá, isso é verdade. Tipo assim, é muito engraçado quando os outros viram e falam assim, ah, Breno, pega o, sei lá, pega a capinha de celular verde. Eu falo, não sei ver o verde. A pessoa vira e fala, pô, é só você pegar a verde. Cara, mas eu não vejo verde. É mesmo coisa de você virar para um cadeirante e falar, anda, velho, anda, cadeirante. Pô, não vai funcionar, velho. Levanta e vem. Levanta e vem. O cara, porra, levanta e vem como, velho? Levanta e vem, não é assim, não funciona. Imagina, você vira com o maluco, pô, o maluco cadeirante, você chega aqui no escadão e fala, qual é, mano, levanta e vem. Levanta e vem. Você acha que eu vou te catar? Barbandinho. É a mesma coisa. Pô, você não está vendo que isso aqui é verde? Não, eu não estou vendo que isso daqui é verde. Se você está fazendo isso, você é um retardado. Pô, não tem muita lógica. Exato. É muito esquisito. E o pessoal, fora quando eu falei, o pessoal acha que eu sou cego, né? Quanto que eu tenho aqui? Porra, não tem nenhum, velho. É, diferente. Cara, e agora, trocando um pouco aqui, para virar mais o assunto, um assunto que é o assunto mais em pauta aí da internet, que é o tal do cancelamento, mano. Você tem medo disso? Não. Por que eu não tenho medo de ser cancelado? É aquilo. Se cancelado, todo mundo um dia vai ser. mas não em escala global. Existem as mídias que falam mal propositalmente. Isso é problema mesmo. Isso eu não gosto não. Mas eu tenho medo disso acontecer, de alguém não gostar que seja muito maior do que eu e vir falar merda para os outros que não me conhecem, vir querer me cancelar. Isso eu tenho medo. Mas agora, de eu fazer alguma coisa e os outros achar ruim e querer me cancelar, isso eu meio que caio ganhando. Por que eu sou assim? Eu sou desse jeito aqui? Ou seja, a pessoa que está assistindo o meu vídeo gosta de mim, pô. Não vai... Entende? Não vai ter aquilo. Se a pessoa vem me cancelar sem antes me conhecer, não tem como eu ter um controle disso. Tem medo? Não. Que quem me conhece sabe que começou. Então, eu tenho que dar valor para aquele tipo de pessoa que me conhece e gosta de mim, independente do que for, cara. É isso aí, pô. Que porra. Tipo assim, é foda. Ao mesmo tempo que eu falo que eu não tenho medo, eu fico meio assim, né? Mas ao mesmo tempo também que eu fico meio assim, eu fico pensando, cara, será que eu já não sou cancelado? Tá ligado? É porque aquele negócio, é porque existe o famoso hater, né? É. Sempre vai ter um hater, sempre vai ter um cara lá para dar dislike. Sempre vai ter um cara que nunca nem pegou na tua mão, nunca nem trocou uma ideia contigo, mas não guarda você. Cara, muita gente, cara. Muita gente. Quando eu... Todo mundo que me olha na internet, me olha... Não em vídeo, mas que me olha em foto, por exemplo, acho que eu sou mó... Mó riquinho, que eu sou metido, não converso com ninguém, que os outros viram mandar oi no chat, eu vou responder quem é você para falar comigo? Não, pô. Eu sou assim, não. Os outros me respondem, eu respondo todo mundo. Os outros me mandam um oi no Instagram, velho. Minha caixa de mensagem no Instagram. Um bilhão de gente. Eu respondo um bilhão de gente. Isso aí. Pô, eu sou mó legal, velho. Aí o pessoal vira e... O cara tem um bilhão de seguidores. Não, não tem um bilhão não. Tipo assim, aí chega, igual, esses dias eu fui fazer a estreia de um vídeo meu. Agora o YouTube tem essa função de estreia. Eu botei meu vídeo para a estreia. Antes do vídeo sair para o ar, tinha dois deslikes. Dois deslikes? Dois deslikes. E tipo, 10, 15, 20 curtidas. Eu fico pensando, cara... Quem é que está indo lá dar deslikes? O cara perdeu o tempo da vida dele abrindo o meu canal no YouTube para dar deslikes, velho. Num vídeo em estreia. Num vídeo em estreia que nem tinha ido para o ar ainda. O vídeo nem começou. E eu fico triste com isso? Não. Muito obrigado. Continua fazendo isso que você está me dando virro. É isso. É isso. É isso. Eu acho que... Pessoas não pagam preço o valor que merece do seu trabalho. Não. Não paga. E se pagar, reclama. Pelo menos aqui na nossa região. Pelo menos na nossa região. Aqui é foda. Eu falo aí, eu não saio de casa. Eu não saio de casa se o cara não tiver... Pegando nessa pegada, eu tenho até um assunto legal para falar depois. Eu não saio de casa se não estiver pagando pelo menos a minha diária. Entendeu? Hoje eu saí, cobrando. Mas, cara, tipo assim, eu não saio de casa. Sério, pô. Como é que você bota um equipamento, uma câmera de... Hoje em dia, uma câmera igual a essa minha aí. Custa cinco pau. Cinco conto. Na rua, para correr o risco de quebrar e a pessoa consumir o risco. É, para a pessoa te pagar 50 reais. Você compra uma câmera de 5 mil para ganhar 50 reais? Está maluco. Não vale a pena o risco. Como foi? Vou abrir um churrasquinho que está saindo mais em conta. Mais em conta? É. Cara, para esse negócio do pessoal não pagar o valor que merece, essa história não é minha, é do amigo meu. Vou falar até do Jonathan, ele me contou de ter muito tempo. Uma vez, a lanchonete aqui de Volta Redonda virou para a gente e falou assim, aqui, eu quero fazer uma propaganda com vocês. no canal de vocês, que a gente estava na época, acho que era com 2 milhões de inscritos. 1 milhão e meio, 2 milhões. E a gente patrocina vocês. Aí o Jonathan, tá, a gente faz um vídeo x, 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 tá. Aí o pagamento, aí o Jonathan, pô, mas em questão de pagamento, o que vocês oferecem? O cara virou, o cara virou como o pagamento de um vídeo num canal de 2 milhões de inscritos, virou para ele e falou assim, eu te ofereço um lanche. Um lanche? Ai meu Deus. Eu te ofereço um lanche. Aí o Jonathan virou, porra, você tá de sacanagem que tu vai me oferecer um lanche para aparecer num canal de 4, 2 milhões de inscritos, que vai pegar aí um milhão de visualização para um lanche que custa 20 reais. Aí o cara, comprou o lanche. Não. Aí o cara, ah é, me desculpa, perdão, esqueci que você tem esposa, eu te dou dois lanches. Dois lanches. Não, 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 não. Isso é mentira, que é isso? Dois lanches. Dois lanches. Pessoa da região não paga, velho. Pessoa não paga. É isso que eu tô falando. Eu tô tentando captar alguns clientes até que queira ser patrocinador aqui. mas hoje eu tô indo atrás só dos depósitos de bebida, que eu acho que é a única coisa que vai... Que vai fazer alguma coisa, né? E realmente vai encaixar aqui. Aqui a galera vai querer beber um Red Bull, vai querer beber uma Coca, vai querer beber uma cerveja, vai querer beber, né? Eu tô atrás desse tipo de cliente, mas eu vejo que o cliente tem muito que ver a parada rolando pra ele querer. Pra conseguir entender, pô, cara... Mas só que, infelizmente, tem esses caras que são leisão de tudo. São fora da realidade, cara. Pra você colocar um vídeo na TV Rio Sul, vamos supor, vamos pegar um melhor horário que tem na TV hoje, na Hora do Fantástico. Um comercial de 30 segundos na Hora do Fantástico, que vai atingir ali, aqui na região, vamos supor que atinge aí um milhão de pessoas assistindo na hora, você não vai pagar menos que uns 5 mil reais, cara. Você é doido? 10 mil reais. Você é doido? Você sabe quanto que custa um comercial na... No Fantástico? Não, isso eu tô falando pra... Tipo assim, você vai comprar o 30 segundos pra pôr lá. Só pra você ter ideia, o comercial na Globo, pra você fazer o vídeo, você não pode gravar o vídeo e mandar pra ele, você tem que ter uma produtora. Não, é... Não, não, não. Só com a produtora. Eu não tô falando sobre o comercial. Ah, sim. Eu tô falando você comprar o espaço. O tempo ali, o espaço ali? É só o espaço. Passa de 200 mil, brincando. Não, aqui na região, TV Rio Sul, pai. Passa de 200 mil. 200? 200 mil. Brincando, brincando. No horário do Fantástico, brincando. Pra você ter ideia, no horário ali do almoço, ali mais ou menos, deve estar na casa dos 100 contos. Brincando. Porque, assim, é... Mano, eu já fiz muito comercial, eu já fiz muito comercial pra TV Rio Sul, já fiz muita edição, já... Já... Tem até um comercial meu que ganhou naquele prêmio da TV Rio Sul em 2009, foi o comercial do... Da Italínia, que o cara entrava na... Ele entrava na loja e ficava falando... Tipo, o comercial começava com ele dentro de casa, ensaiando, como é que fala home theater. Home theater, home theater, home theater. Ele falando um monte de jeito diferente. Aí ele chegava lá na loja, ah, eu quero um home theater. Aí falava meio todo emboladão, feio. E esse comercial foi o que ganhou. Eu já editei muito comercial pra TV Rio Sul, mas eu nunca... Você nunca parou pra perguntar a qualquer... Não, eu nunca imaginei que a hora lá era tipo o papo de 100 mil, porque você vai pensar, tipo, pô, a... Porra, correta. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia você vê a correta. Você chega lá pra você vender um social media que for de 500 reais um mês, os caras ficam assustados, pô. Tipo assim, é porque aquele negócio, a Globo não fecha um comercial. Tipo, você não pode ir lá e falar, pô, eu quero passar um vídeo meu no Fantástico. Ela fecha, tipo, Você fecha um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e isso é o que deixa ser caro. Às vezes você passa um comercial por semana durante três meses e esse valor vai sair 200 pau, entendeu? Aí, claro, aí você pôr dividindo e tudo mais, vai dar um valor mais inferior, mas é caro pra caramba, velho. E aí a galera quer ir atrás do editor de 100 reais. De 100 reais e ainda reclamar. 50 reais. 50 reais e um lanche. E o preço, e a passagem do buzão. Não, mas é daí que eles ganham dinheiro, porque você calcula, você já parou pra pensar quanto que é o salário do William Bonner, velho? Você é louco, mano. Você já parou pra pensar? O William Bonner, ele é o diretor da porra toda. O cara ganha quase um milhão, velho. Não, ele ganha mais que um milhão, com certeza. Eu acho que é 850 mil, fora o... Ah, mano, ele deve ganhar mais. Comissão, eu acho que uma vez saiu, tava em 800 mil. 800 alguma coisa, mil. Caralho, mano. É 800 mil. Meu irmão, é muito dinheiro. Mano, e lembra que dá 30 dias, clink, cai de novo. Porra, o negócio é foda, velho. Ai, ai, eu queria ser âncora agora. Eu, na verdade, sou âncora aqui. Ah, é. Só que aqui eu dependo de vocês. Se inscrever no canal, ligar a sineta, pelo amor de Deus, dá aquela comentada e manda pro amigo que gosta de podcast. E, pô, e você que quiser fazer corte, pô, entra em contato comigo aí. Vou liberar o Roya, tipo assim. Ai, ai. Não, mas, pô, fico feliz de estar participando aqui do podcast. É isso, mano. Tem que voltar mais vezes, né? Chegando ao final aqui agora do nosso podcast. A câmera também daqui a pouco tá gritando. Tá pegando fogo, né? Então, antes que chegue no final, é, mano, primeiramente... Álcool em gel? Esse é o 70. É o 70, álcool 70. Se não der 70, de novo. Meu mano, se não der certo, 70 de novo. Valeu por você ter colado. Galera, o link do canal do amigo tá aí na descrição do vídeo. Valeu. Vai lá, se inscreve no canal dele, deixa aquele comentário lá, vai sair um vídeo maneiraço, um vídeo que eu participei, eu participei mais fazendo as imagens, não apareci muito. Se o vídeo fica top, é por causa dele, que ele tava filmando. É, eu tava meio que também que cocô na mão, porque, pô, o cara quase saiu o gemado da parada. Já pensou? Sair preso de um vídeo e olhando o que deu? É lá aí. Mas é basicamente isso. Quase que aconteceu, né? Se não é, a gente ser simpático. Ah, é, porque se o cara vira pra gente, não pode gravar. E eu vira, eu vou gravar. O cara vira, eu vou te prender, vambora. É, foi a parada ali. Não, mas, pô, participar do podcast foi muito maneiro, cara. Eu quero ver quando for ao vivo, o pessoal interagindo aqui com a gente, fazendo as perguntas. Ao vivão vai ser maneiroso. Tipo, ah, Breno, sei lá, o que você faz durante o seu dia? Virou uma cambalhota em cima da mesa aí agora. Rola uma cambalhota aqui em cima da mesa. Eu falo, pô, não dá porque o nariz não deixa. É, funciona, cara. Funciona. Pra quem não sabe, meu nariz é grande. Não, pra quem não viu, né? Pra quem não viu, meu nariz é grande. Esse é o melhor... Fica de perfil assim pra galera ver. É muito grande. Muito grande? Parece com o do Ayrton Senna, né, mano? É, então a conclusão... Miguel Vão Bueno, Luciano Huck. Ah, meu apelido na escola. Aí vem, o apelido na escola era Luciano Huck. Não Luciano Huck. Era a mistura de Luciano Huck com Tucano. Era Tucano Huck. Tucano Huck. Tucano Huck. Narigudo, é... Pararraio, essa porra do... Caralho. É o Alquimista Lange. Ó, Alquimista Burg, aliás. Nunca ouvi falar. Cara, se você tiver oportunidade um dia de colar no Alquimista, porra, é o Lange. Vou parar lá uma hora, então. Alquimista Burg. E eu posso dar um recado aqui, cara? Pode, pode. Minha namorada deve estar muito puta comigo nesse exato momento porque eu não levei uma flor pra ela. Eu estou levando a sua flor. Eu vou sair daqui e vou levar a sua flor porque a sua flor tá dentro do carro. Você deu flor pra metade de volta redonda e não deu pra ela, cara? Não deu pra passar lá, cara. A gente tava agarrado na gravação, ela deve estar querendo me matar. Não me mate. Exato, exato. Não, mas sobrou bastante flor. Sobrou, sobrou. Você vai montar um buquê pra ela. Não, mas eu não posso. Deixou guardado, deixou guardado. Mas não esqueci. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Quer deixar mais um recado? Não, é só esse recado mesmo. Você tava falando do seu Instagram na hora que desligou, cara. Ah, é? Não, meu Instagram é esse daqui. É o único retardado que tem Breno Underline na correria. Sou eu mesmo. Tô com uma foto lá com um terno verde. Um terno de xadrez verde que só eu comprei, velho. Você nunca viu a cor dele. Nunca vi a cor dele. Mas você sabe que é verde porque os outros falam. Ah, é? Ah, e será que eu apareço no Treta News, velho? Como é que eu finalizo o vídeo? Como é que eu vou criar uma treta com você, velho? Uma treta comigo? É, uma treta. Não sei. Eu quero aparecer um Treta News. Vamos lá, não apareço. Vai que eu apareço nesse podcast. Faz a thumb segurando o meu pescoço, Sofia. Vé, vamos fazer a thumb. Vem aí, ó. A thumb, já. Segurando o meu pescoço. Muito bom, cara. Meu amigo. Muito bom te ver. Baneirado. É isso aí. Então, cairia, corta. Corta! Ui! Tchau! Tchau!